E aí família, tudo verde com vocês? É hoje, gente. É hoje que o papagaio não me deixa gravar. Ele tá aquele jeito lá, tacado. Então hoje vem vitória do Palmeiras, apesar dele ser São Paulino, né? Ai meu Deus, foquem aqui na minha voz, por favor, tá? Senão a gente não grava esse vídeo hoje. Então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe um like, se inscreva se você não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação, tá? Para não perder nenhum vídeo do canal. E gente, bora compartilhar o vídeo para a gente chegar logo a 100 mil inscritos, tá? Aqui no canal. Então bora compartilhar bastante. Eu vou trazer, fazer um pré-jogo aqui com vocês, né? A possível escalação, dar a minha opinião. Depois deixa de vocês, o palpite de vocês, que eu quero ler aqui também. Vai ser um vídeo mais rápido, só para a gente bater um papo mesmo, belezinha? E não esqueçam que acabou o jogo Palmeiras e Ferroviária. Corram aqui para o canal, que eu sempre faço um pós-jogo, tá? Fazer um pós-jogo bem legal aqui para vocês, belezinha? Então solta a vinheta sem mais enrolação e bora para o vídeo. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Gente linda da minha vida, né? Um sábado aí, Palmeiras e Ferroviária Às 5 horas da tarde Infelizmente não estarei nesse jogo Ai, ai, por que eu não moro na capital, né? Fazer o quê? Essa é a vida. Então, gente, eu não vou poder estar nesse jogo Mas com certeza estarei assistindo aqui Analisando e depois farei um pós-jogo para vocês Como eu disse Já saiu a possível escalação do Palmeiras aí, né? Que foi o time que o Lucha treinou E é o que provavelmente vai estar em campo hoje Gente, eu vou falar para vocês Depois deixo a minha opinião Eu sou um pouco mais... Como que eu posso usar a palavra aqui? Um pouco mais rude, né? Porque tem certas coisas Que eu não consigo me conformar E vocês que me acompanharam o ano passado Que sabe qual é o ponto que eu mais bato na tecla aqui Será que já é a hora do Palmeiras poupar o time todo, né? Já vão falar Ai, a Cássia já está cornetando Mas não é, gente Será que já é a hora do Palmeiras já poupar o time todo, né? O Palmeiras precisa vencer a Ferroviária O Palmeiras está com 17 pontos O Santo André com 19 pontos Então o Palmeiras precisa vencer Torcer para o Santo André perder, né? Porque assim o Palmeiras fica em primeiro na classificação geral E decide tudo em casa Tá bom, gente? Então pra mim o Palmeiras hoje precisa vencer sim Tá? Precisa vencer sim Não gosto desse... Desse revezamento Vocês sabem Vocês que me acompanham há bastante tempo Sabem que eu bato muito nessa tecla aqui Até porque é começo de temporada Ah, Cássia, o Palmeiras tem libertadores em casa Beleza Não poupar o time todo Mas, sei lá Fazer um mistão Deixar pelo menos 5, 6 jogadores titulares E o resto dá pra mudar algumas peças, né? Que aí sim poderiam ser testados hoje Mas a possível escalação do Palmeiras é o Everton Até achei que o Everton não fosse jogar Por conta do luto aí da mãe dele, né? Mas ele vai jogar sim Gustavo Gomes e Luan E por que não Vitor Hugo, gente? Então já que... Já que tá colocando tudo reserva Então tira e bota Luan e Vitor Hugo Ou até mesmo o Gomes e o Vitor Hugo Que já jogaram outras vezes juntos Até gostaria de saber por que o Vitor Hugo foi esquecido Enfim, né? Aí pras laterais Marcos Rocha e o Diogo Barbosa É isso mesmo que vocês estão escutando aí Marcos Rocha voltando de lesão E por que não deixar o Vinha, gente? Por que não deix... Por que poupar o Vinha? O Vinha que vem muito bem, né? A gente vai sentir muita falta dele hoje na lateral esquerda Ai, ai, ai Diogo Barbosa É, o Marcos Rocha tudo bem que tá voltando Então talvez realmente eu colocaria ele pra dar uma opção Ou então não Já deixaria o Gabriel Menino mesmo Que gostei muito dele como lateral direito Se eu fosse o Lucha eu faria sim Deixaria o Gabriel Menino E falaria pra diretoria do Palmeiras Mas o papagaio tá... Meu Deus, gente! Eu não consigo me concentrar É... Deixaria o Gabriel Menino Até vocês contratarem um lateral direito Que tal? O Gabriel Menino É... Que saiu super bem aí na... Como lateral, né? Acho que já até achamos uma nova posição pra ele Enfim O meio campo do Palmeiras Eu gostei, tá, gente? Partes Meio campo de volantes ali Patrick de Paula E o Zé Rafael Eu usaria essa opção até terça-feira Terça-feira eu também usaria Ah, mas o Bruno Henrique é intocável Não, gente O Bruno Henrique não é intocável Nem o Dudu é intocável O Bruno Henrique não é intocável Eu entraria sim com o Zé Rafael E com o Patrick de Paula O meio campo do Palmeiras Vai ficar bem mais leve, né? E... O Patrick de Paula tem um ótimo passe também O Zé Rafael como segundo volante Gostei em alguns jogos Ah, mas o último jogo que ele entrou Não foi bem O último só, gente Mas gostei dele bastante E aí, o outro é o Lucas Lima Não entraria com o Lucas Lima Por que não dar a opção? Por que não dar a chance, né? Pro Scarpa Por que não testar o Scarpa, então? Né, gente? Nem que for pra falar assim, ó Tô testando o Scarpa pra vocês verem Que ele não tem mais condição de vestir a camisa do Palmeiras Depois que teve aquela negociação lá pro Scarpa E não deu certo Gente, ele não foi utilizado mais O que que tá acontecendo? Ô, vamos testar aí O Lucas Lima não dá, né? Então, Veiga também não Pô, eu acho que seria a hora de testar o Scarpa Então eu entraria com o Scarpa Gabriel Verón e Rony, tudo bem Ok, tá? Ali eu gostei E também gostei do Luan Silva Quem sabe ele não faça dois gols hoje E já não saia mais o time Acredito que ele seja melhor que o Luiz Adriano, né? Enfim Então eu mudaria algumas peças Como eu falei pra vocês Faria um mistão Mas não mudaria o time todo Gente, pausa no vídeo rapidinho Pra gente falar da mofadinha do canal Eu queria saber se vocês gostaram da menininha Ó, que foi feita Inspirada na Cássia Olha que bonitinha, gente Vocês gostaram? E aí, família Tudo Verde? Essa mofadinha linda Que pode estar fazendo parte aí Da sua casa Está à venda, gente Nos links que estão aqui embaixo na descrição Tá? Tem a também do Espírito de Porco Nós temos kit, né? Da camisinha de latinha Gente, eu uso ela agora Todo jogo Eu tomo uma, né? Aí eu já uso ela também Tem um kit dela, gente Com a toalhinha Olha que linda a toalhinha do canal Com a toalhinha E tem com a caneca também Os três Tem só dos dois, tá? Tá tudo aqui na descrição, gente Conheçam lá O frete tá bem reduzido Assim você estará ajudando o canal E deixando a sua casa Muito mais bonita Tá bom, gente? Então agora segue aí Para o assunto do vídeo Para mim, Patrick de Paula E Zé Rafael Não são reservas Para mim Eu colocaria eles como titulares Tá? Até mesmo o Patrick de Paula Com o Bruno Henrique Na Libertadores Sei lá Quem sabe esse time não vá bem Né? E algumas opções Sejam usadas agora Terça-feira Em casa Contra o Guarani Então essa é a minha opinião Vocês sabem que eu sou muito crítica Isso a esse time reserva Não gosto Não gosto Vocês sabem, gente Pode dar certo? Pode Aqui quem é o técnico É o Luxemburgo Luxemburgo, né? Mas assim É só a minha opinião Você pode ter a sua opinião Deixa o comentário de vocês aqui Eu falei que ia ser um vídeo rápido Já tá dando mais de sete minutos aqui Enfim, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o comentário de vocês Assim que acabar o jogo Corram aqui pro canal E é isso, gente A gente se vê mais tarde aí Num pós-jogo Beleza? Um beijo no coração Até o próximo vídeo E avante, palestra